É bem difícil. Coisinha simples, né? Alguém quer começar? Simples, né, produção? Bem simples. Alguém quer começar? Quem quer começar? Vai, eu, vai. Vai, Rê. Já vou com tudo na mão? Hã? Não, vai. A gente pode segurar. É. Pra você. Quer que eu segure, vai. Vai. Cronômetro na tela, tem que pendurar. O parafíte e oito. Acabou. Acabou, ó. Não, vamos considerar. Ficou? Considerar. Então a média agora é pra dois, né? Vai. Ai, gente. Quer que eu segure pra você? Kelly preparada. Kelly Lima. Um minuto na tela. Hoje o Babi tá levando vantagem aqui nesse jogo, hein? É. Não, eu já ganhei, né? Pois é. Tá 3 a 0 pra você. É, a gente ganhar de comparação. É, como chamar. É o... Ah, meu Deus. Não, não é. É isso aí. É isso aí. Foi lá. Cronômetro na terra. Que três minutos. Tela, bolaça do copo. Tela, vai. Vamos lá. Vai, vai. Começou, já foi lá. Começou isso, gente. Calma, eu não sabia. Acabou os parafusos. Nossa, Kelly. Parou. 53 segundos. Olha, valeu, valeu. Boa, quer. Bora, bora. Gente, a mulherada tá mandando ver nesse programa aqui. É, tá puxado pra vocês, hein? Sou eu ou quero você, Babi? Não, vai você. Vai. Quer que segura pra você, Bruno? Não precisa. Não precisa. Opa, tô deixando cair sem entrar. Tá deixando cair, Bruno. Não precisa, não. Não, Bruno, Bruno... Quer dizer, vai, segura aí. Confio, vai. Pode ser? Vai, torna a mão da tela. Valendo! Aê! 32 segundos! 32? Não é possível. Bárbara, agora... Não é possível que eu não falo ganhar nada. Ele está indignado. Opa, mas se você conseguir ganhar quatro hoje, vai ser... Não, em 32 segundos, eu acho que é impossível. Não foram duas brincadeiras aqui na terceira? Não, essa é a quarta. Não, essa é a quarta. A primeira foi a do dado. A segunda foi a da régua. É, a da régua, a primeira. Aí, depois... A da bexiga. A da bexiga. A da bexiga, a da bolacha. A da bexiga, a da bexiga, agora. A do dado, qual que era? A do dado, não. A do dominó. A do dominó, gente. Pronto. Ai, caramba. Eu tenho que lembrar quanto foi essa. Se a Babi quiser fazer meio de 32 segundos, gente, eu desisto. Vai, então vamos lá. Você consegue. Vai. Vai lá, cronômetro na tela. Cantinhos, cantinhos. Valendo! 8, 4, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Valeu, 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 todo mundo. Você quase conseguiu. Você quase conseguiu. Parabéns, Kelly. Você conseguiu quantos? A todos, é só o tempo. Eu consegui todos. É o tempo. É o tempo. Não, a Kelly foi bem bocha. Eu consegui nos 50 e poucos, né, acho. Eu tenho quatro, acho. O Bruno foi trinta e trinta e dois. Trinta e dois. Vamos passar uma coisa na quarta, né, gente? Essa é a balda. Que eu vou lhe ensinar. Gente, amanhã é sexta-feira. Gostaram das brincadeiras? Conta pra gente, né? A gente quer saber se vocês estão gostando aí de quinta-feira. Dessas brincadeiras, desses desafios. E cada quinta-feira vai ser uma coisa diferente. E até mesmo dar dicas pra gente de brincadeiras. Mande ideias. Mande ideias pra gente também. Ouviu? É. Brincadeira que não acaba mais aqui, né? Brincadeira que não acaba mais, né, gente? Sempre. E aí? Gostou? Eu adorei. Mas é importante você aí de casa saber que, embora a gente esteja gostando e se divertindo, a gente está fazendo pra você aí de casa também se divertir junto com a gente, não é? Bom, a primeira brincadeira, vocês se lembram, né? Que foi a brincadeira da régua, colocando os sete dominozinhos. Depois... A do balão, gente. A do balão. Ah, eu gostei dessa brincadeira. E depois, qual foi? A da bolacha e agora essa? Foi a mais difícil da bolacha, na minha opinião. É, eu acho que essa aqui é mais... É que eu não tenho auxílio aqui de... Porque tem... É... É, sei lá. Desculpa. Olha, foi 3x1, tá, querido? Sem dúvida, hoje você perdeu. Semana que vem você me paga. Pra gente, 3x0, né? Gente, amanhã sextou, né? Sextou. Amanhã, nós vamos prometer pra vocês muito entretenimento, alegria e vocês não percam. Divulga pra todo mundo amanhã, a partir das 15 horas. É isso. Um beijo, galera. Um beijo. Um beijo. Um beijo. A partir das 15 horas, estamos juntas, um susto, tá bom? É isso. Muita música, elas em foco culinária. Um beijo, um queijo, um brigadeiro pra vocês e até mais. A gente vai assim, ó. Ó a música. Tampando. Chambando. Música Obrigado.